Quer café? Um cafezinho sempre anima. Eu acho que você vai passar uma noite difícil aí. Mas você se vira, né? Você lembra que uma vez você me perguntou o que eu tinha contra você? Vendo você aí me deu vontade de contar. Agora que você já sabe que aquela porcaria de música não foi feita pra você, você não se perguntou pra quem que ela foi feita? Eu te digo pra quem. Pra minha mãe. A gente chegou a te procurar, eu tinha nove anos. Estava meio irritada aquele dia. Devia ter muita gente atingindo princesinha, né? Ninguém me contou, não. Eu vi. Você tratou a minha mãe como se ela fosse um cachorro. Expulsou a gente da sua casa. Aquela casa do Geminha. É claro que você não vai se lembrar. Dinheiro já tava entrando, você não via mais ninguém, né? Eu já consegui imaginar direitinho o que você tava sentindo. A sensação da primeira garrafa de vinho cara que a gente compra, o primeiro vestido que custa um absurdo, o primeiro sapato de quatro dígitos. É bom, não é? Sabe o que minha mãe tava fazendo naquele tempo? Tava passando fome. Você sabe o que que é isso? Passar fome? Você sabe o que que é acordar de manhã cedo e sua mãe te dizer, não deu. Não tem comida, não tem nada pra comer. Você me fez passar por isso. E é por isso que eu tô achando muito interessante te ver aí. Cala a boca. Cala a boca, vagabunda. O que que você quer? Me ferrar, hein? Você passou a mão no convite e foi pra festa? Foi isso? Minha filha, você não entendeu, né? O porteiro trocou os envelopes. O convite era pra minha namorada Alice, que recebeu o envelope cheio de dinheiro. O dinheiro é esse que eu ia usar pra pagar você. Bem no... Você realmente achou que eu tinha convidado você pra festa? Olha a tua roupa. Olha a tua... Olha o vestido que você tá usando. Você realmente acha que eu ia numa festa com... E você ainda fala que fez tudo isso por amor. Você queria que eu ficasse o quê? Comovido com o que você disse? Queria um beijo? Queria um abraço? Faz favor pra mim, vai embora daqui. Vai... Vai cumprir mim. Eu não sei por que... Por que que eu tô me explicando pra você? Ficou aqui me metendo com piranha maluca. Não sei. Vai embora daqui. Mas... Sente sai da minha casa e não volta nunca mais. Vai embora. Você sabe o que é terapia? Eu comecei na faculdade. Já faz um tempo. Eu precisava falar com alguém que me fizesse entender por que você me deixou. Eu precisava entender por que depois que a minha mãe morreu... Você mandou uma menina de seis anos... E viver com um tio que ela mal conhecia. E a deixou lá por um ano. E nem sequer se incomodou em visitá-lo uma única vez. Eu sei que tá tudo bem desde que não convencemos. Mas aqui não tem TV. Aqui não tem jogo. Aqui é só eu e você. E você fez isso de novo. Eu tive você até os treze anos O meu escuro me mandou pra um colégio interno. Depois disso, nada. No colegial. Na faculdade. A vida inteira, nada. Por muito tempo, eu pensei que eu tivesse feito algo de errado. E por isso você foi embora. Mas aí eu descobri que era assim que você gostava. Então eu fingia que tava tudo bem. Pra que você nunca soubesse quanto isso me doeu. Eu sei que aqui não é um lugar e nenhum momento pra falarmos disso. Mas é que eu já tô tão cansada. Eu queria ter te conhecido antes. Eu gosto de conversar com você. O que eu tenho pra te dizer talvez possa te parecer um pouco absurdo. Mas se eu não te disser meio que isso vai ficar comigo pro resto da vida. E eu vou me arrepender disso pra sempre. Eu não sei quais são seus planos. Eu não sei o que você vai fazer depois daqui. Mas, poxa, eu sinto que a gente tem uma sintonia. O que eu tenho pra te dizer é... Sai desse trem e vem conhecer a cidade de Viena comigo. O que você acha? A única coisa que eu sei é que eu vou pegar um voo amanhã às 9 horas da manhã. E eu não tenho dinheiro pra pegar um hotel. Então eu tava pensando em sair por aí pela cidade. E seria muito melhor se você viesse comigo. Pensa assim, pensa daqui a uns 10, 20 anos vai. E você tá lá, casado. E o teu casamento não tem mais aquela intensidade que costumava ter. Então você começa a culpar o seu marido por isso. Então você começa a pensar em todos os caras que já passaram pela sua vida. E de como teria sido a sua vida se você tivesse vivido com algum desses caras. Eu sou um desses caras. E você também pode pensar nisso com uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo é muito legal. Pra você tentar descobrir o que você poderia ter perdido. E isso pode ser até um favor pra você e pro seu marido, inclusive. Porque você ia ver que não perdeu nada. É, porque eu só sou um cara completamente desmotivado. Desinteressante, mas... Que no fundo eu te ajudei. Né? Ajudei você a escolher o caminho certo. E que no fundo eu te fiz mais feliz. Então. Vem comigo? Ou não? Eu não quero que você me peça desculpas. Eu não quero ouvir suas promessas e nem suas explicações, pai. Chega! Eu cansei. Eu fui te buscar na rua ontem. Você consegue lembrar? E eu te dei banho, te botei na cama, Cuidando de você como se você fosse uma criança. Eu fui dormir de madrugada. Eu acordei cedo, fui pra faculdade, voltei. Eu esquentei uma porcaria de uma comida pra mim. Eu tô cheia de trabalho pra fazer. E onde você tava? Na cama, pai. Dormindo. De ressaca. Eu sou a sua filha. Eu não sou a sua mãe. Eu também preciso de cuidado. Eu também preciso de carinho, pai. Pai, pelo amor de Deus. Pai, levanta. Pai, levanta ou eu vou embora. Pai de joelhos é pior. Levanta ou eu pego minhas coisas e volto pra casa do meu avô. É incrível, pai. É incrível. Mas você tá conseguindo me fazer pensar que morar com a minha mãe e com o Greg pode ser melhor do que viver essa vida que eu tô vivendo com você. Eu sei que você disse que ninguém ia me julgar. Mas eu acho que desde a dia de infância eu sempre odiei estudar. Pra mim o pior dia do ano era o primeiro dia de aula. E o melhor era o último, né? Pensa numa pessoa que não nasceu pra atividades intelectuais. Não por falta de incentivo escolar, mas eu acho que por falta de vocação mesmo. Se você visse meu histórico, você ia entender. Eu já sentava lá no fundão justamente pro professor nem lembrar que eu existia. Meu boletim era categoria rubéola. Cheio de pintas vermelhas. Às vezes se a professora fizesse uma pergunta e eu soubesse a resposta, eu não dizia. Sei lá, eu tinha vergonha, eu tinha medo de errar. Não é que eu me sentisse perseguido. Mas eu já sou negro, né? E ainda devagar, sempre rola uma piada racista. Um comentário maldoso. Não que eu tenha preconceito contra a minha cor, mas tá nas estatísticas. É muito mais difícil pra um negro vencer na vida. Chegar na presidência de uma empresa, por exemplo. Agora você é uma exceção, né? Você nasceu nos Estados Unidos, onde até lá o presidente é negro. É por isso que eu não queria vir aqui. Quando eu te disse que o Davi tinha um QI de 127, você disse que ele era um gênio. Porque o normal era 87. Aí depois de três dias aqui, reprogramando meu cérebro nesse instituto, você vem dizer que o meu é de 128. Quase empate técnico, um dos caras que eu acho mais inteligentes. que não tem nada de errado comigo. Que eu tenho um complexo de inferioridade. Que meu problema tá na minha pele. Para de ficar falando isso. Para de ficar falando isso. Para de ficar falando isso. Você quer o quê? Que eu acredite que o Davi sempre acreditou no potencial dele e eu. Uma mentira que me contaram a vida toda. É isso? Não precisa explicar nada, não. Na hora eu vi tudo vermelho e foi por isso que eu saí correndo e eu não quis nem saber se foi ela que deu em cima de você ou não. Você sabe que eu odeio ser passada pra trás e eu fiquei louca de ciúme. Não. Não. Não foi você e também não foi ela, né? E nessa hora nem ia adiantar você falar que eu sou o pernil e que ela é a mortadela e saber que todo mundo me acha gostosa. Também não ia adiantar pegá-la pelos cabelos e ensinar a não se meter com um homem meu. Porque eu só queria me esconder. E antes de você mudar pra cá eu já me escondia no ferro velho quando minha mãe me batia. Eu escondia porque eu não queria que ninguém me visse chorando. Você já imaginou? Eu, uma pessoa assim, feliz? Chorando? Não. E hoje eu fiz igual, Raí. Porque eu tava chorando de medo. Eu vi que o que eu tava sentindo por você não era raiva, era dor de amor, Raí. Porque eu tô apaixonada por você. Eu sou completamente apaixonada por você, Raí. E se você estiver sentindo medo assim como eu, vem comigo, se esconde comigo porque eu sei. Agora eu sei que você também tá apaixonada por mim e que você me quer. Então vamos embora daqui. Vamos sair juntos. Vamos ser felizes, Raí. Porque você quer saber de uma coisa? Eu não vou sair mais da sua vida. Nunca mais. Frank, eu tive uma ideia maravilhosa e pensei nisso o dia todo. Nós temos um dinheiro economizado no banco, o suficiente pra ficarmos seis meses sem precisar trabalhar e com a venda do carro e da casa por mais tempo ainda. Nós vamos morar em Paris. Você sempre disse que lá é o único lugar em que vale a pena viver. Você não precisaria trabalhar, Frank. Eu é que vou arranjar um emprego. Você vai ter tempo. Pela primeira vez na sua vida, você vai ter tempo pra pensar no que você quer fazer. Frank, isso daqui é irreal. É irreal que um homem inteligente como você trabalhando ou posando em um lugar que você não suporta, vivendo numa cidade que você não suporta, casado com uma mulher que não suporta as mesmas coisas que você. Sabe o que é pior disso tudo? Toda a nossa vida aqui se baseia na ideia de que nós somos especiais e superiores, mas nós não somos. Frank, olha pra gente. A gente também acreditou na ilusão ridícula de que é preciso abdicar da vida e se estabelecer quando se tem filhos. E nós temos punido um ao outro por causa disso. Meu amor, quando eu te conheci, não existia nada que você não pudesse ser ou fazer. É o seu verdadeiro eu que está sendo reprimido nesse tipo de vida. Frank, você é um homem maravilhoso, mas essa é a nossa chance, Frank. a nossa última chance. Você está se transformando em uma pessoa insuportável, Heloísa. Detonando os planos de todo mundo. Estragando festas, reuniões, jantares, brincadeiras, tudo. Chega a ser patético quando você fala que nem sempre foi assim, Heloísa, que antes você fazia piada, que você tinha bom humor, Heloísa, que você gostava de festas, que você era uma boa companheira, que você era feliz, Heloísa. Você sempre foi amargo e insegura, divertida mesmo só se for no século passado, quando pelo menos era mais discreto. Olha, ninguém mais quer sair com você, Heloísa, nem eu. Aliás, a partir de hoje eu vou fazer meus programas sozinhos, ou com meus amigos, ou sei lá, com quem eu quiser. Aliás, já que você tem a ideia fixa de que suas três primas dão em cima de mim, sendo que duas tem menos 16 anos e umas tem mais de 60, Heloísa. É isso, eu vou sair com as três ao mesmo tempo. Porque elas são lindas. Elas são jovens, Heloísa. E elas estão sempre de bem com a vida. Diferente de você, que gosta de jogar lama em todo mundo. E se você pensa que você é esposa virtuosa, não, você não é. Aí você vem me dizer, você vem me dizer que está cheio de homens que te acham interessante por aí. Não, não duvido, não duvido. De longe, você é ótima. Na fotografia, então, nossa, uma maravilha. Andando pelo calçadão, circulando pelo shopping, fazendo compras no supermercado. Eu não duvido que um monte de homem te ache interessante, Heloísa, mas eu quero ver eles conviverem com você. Não precisa ser por muito tempo não que nem o babaca aqui, pode ser por uma semana. Eu quero ver o que vai sobrar da admiração que eles têm por você. Sabe o que você é, Heloísa? Você é um corta-tesão, é isso que eu sei. Você é um tremendo de um corta-tesão. Ao menos seja homem, André. Se mostra como você realmente é. Um canalha, sem escrúpulos, uma pessoa capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Eu não vim aqui para te ofender, não. Cínico. Você vai até o meu apartamento, se desmancha em juras de amor e mentiras e vai lá e faz a mesma coisa com a Vitória? Eu já até sei que você quer casar com a Vitória, André. Você não ama a Vitória. Você não ama ninguém. Seu único interesse é no lote de ações que é lerdor do meu irmão. Aí eu fico me perguntando se você já tem a maioria das ações para o que você quer mais. Aí eu chego à conclusão só pode ser por medo, claro. Porque você tem medo, André. Sabe por quê? Porque você sabe que eu não consegui tudo que eu tinha que você me roubou enganando, trapaceando. Eu consegui com o meu trabalho, com o meu talento que, aliás, meu bem, é desse jeito que eu vou conseguir tudo de volta. A gente é completamente diferente um do outro. Eu não tenho medo de você. Você não tem a menor influência sobre mim. Eu nem me importo se você vai ficar com a Vitória ou não ou com outra pessoa. Você chegou a achar que ia conseguir alguma coisa comigo. Eu tenho nojo de você. E você veio até aqui para saber o que aconteceu lá no hotel? Espera, Olavo. Deixa eu explicar. Para começar, eu não fui lá no hotel para te provocar porque eu nem sabia que você estava lá. Tá, eu errei com a sua namorada, mas eu empurrei ela de propósito na piscina, não. Foi ela que veio tirar a satisfação comigo, tá? Você quer saber? Isso também já ficou para trás, sabe, velho? Pô, só queria ir embora para a Alemanha levando uma boa recordação da gente ir junto, sabe? Pô, a gente já viu tantos bons momentos, né? Foram muitos. Eu sei que você me disse que eu vou me dar mal lá na Alemanha, mas eu não estou nem aí, velho. O gringo me fez uma proposta que eu sou uma doida para recusar. E outro, aqueles seus conselhos lá de amigos que o gringo quer me levar para o estrangeiro para fazer turismo sexual, para me fazer de empregado doméstico. Isso está me cheirando sabe o quê? Recalque. Está recalcado, ó. Recalque, filho. Não, agora vem cá. E se eu ficasse, hein? O que é a ser da minha vida, pô? Não aguento mais calçadão, não. Não aguento mais... Eu já... Pô, cansei dessa vida, velho. Santa, eu nunca fui, mas eu não mereço uma coisa melhor, não? Eu estou decidida, eu vou mesmo. Você me desculpa qualquer coisa que eu tenha feito aí, tá? Não adianta melhor que essa cara, não, lá. Já disse para a Rov que larguei a vida, estou indo embora para a Alemanha na terça-feira, não quero mais trabalhar, não. E outra, você mesmo diz que a nossa relação de agora em diante é só profissional, né? E de agora em diante eu vou ser bem mulherzinha do Alemão, vou fazer tudo na disposição do Alemão. Agora, se você não quiser me perder para o Alemão, você pode bancar a situação aqui. Daí eu posso ser sua exclusiva, sua fixa, sua cachorra, sua bandida. E você é meu homem. O que você acha? Olha para mim. Não usa essa palavra. Não me chama de filho. Vem cá. De qual bandido você estava falando? Do tal Capanga que deu o tiro ou de você mesmo? Moleque. Quem é você para me chamar de moleque e você não passa de um verme, de um bandidinho safado, de merda? Eu sempre soube que você tinha algo a ver com a morte da minha mãe. Até porque você enchiu o saco dela. Agora eu sei. Você mandou matar ela. Você mandou matar. E eu vim aqui só para olhar na tua cara. para lembrar de como que é um olho de um verme safado porque eu vou passar o resto da vida olhando para a cara de gente igual a você. Sim, eu vou estudar muito. Muito eu vou ser promotor público. Essa foi a única forma que eu achei para honrar a memória da minha mãe. Passar a vida inteira botando gente igual a você atrás da cadeia. e você vem me falar que eu sou idealista. Idealista. Até isso você tirou de mim. Mas sabe o que me conforta? É saber que você vai passar o resto da sua vida apronecendo aí nessa cadeia sem ninguém. Que diferença isso faz, Lourenço? Quem está se punindo é você. Eu não. Foram dez anos. Dez anos fazendo tudo por você. Vendo os teus desejos, as tuas vontades, as tuas necessidades. E você, Lourenço? Quando foi que você parou para pensar em mim? Ou pensou no que era importante para mim? Agora você vem me dizer que resolveu investir em mim. Só que não é com o seu recurso. É com o recurso do calhorda do teu irmão. E isso faz toda a diferença. Sabe um dinheiro que você ganha com o suor do seu trabalho? Pode ser um trabalho que você não ame, não seja o melhor trabalho do mundo, mas tem um pouquinho de dignidade. Agora, ser subornado pelo próprio irmão em troca de um filho? Chega! Foram dez anos me levando aqui, olha, no verbo. Eu vou sair por aquela porta, Lourenço, e você tenha pelo menos a dignidade de me liberar. não cabe a você julgar o que eu sinto, né? Olha, eu já falei para você, só que eu vou repetir porque é para ver se dessa vez você me entende. No seu lugar, eu jamais teria feito a palhaçada que você fez comigo. Ana, você destruiu meu relacionamento com o Rodrigo para nada, porque não teve nem coragem para bancar essa decisão. você sabe o que as pessoas me falavam quando eu falei que ia ficar com o Rodrigo? Que o seu coma não tinha mais volta. E mesmo assim foi difícil para mim bancar essa decisão, foi muito difícil, mas eu banquei. Sabe por quê? Porque eu jamais tomaria uma decisão tão importante quanto essa para voltar atrás depois. Eu banquei por quê? Porque eu amava a Ana. Eu amava o Rodrigo com todo o meu coração. de um jeito que você não faz ideia, meu bem. De um jeito que você você nunca vai saber, porque você nem sabe o que é isso. Amor. Você usa as pessoas. Você é o centro do universo. E até aquela tensão exagerada que a mamãe te dava e você dizia detestar, eu fico me perguntando se ela não te cabia muito bem. Gente, você só pode ser louca. Não, sério. Porque assim, louca e cara de pau. Porque depois de tudo que você fez, você vem aqui na minha casa se fazer de vítima. você quer saber, Ana? Chega! Vai embora daqui. Agora. O que você vai fazer agora? Voltamos ao mesmo ponto. E o que você me diz dos últimos dias? Então você vem, faz amor comigo e volta para o seu noivo. Esse era seu plano. Era algum tipo de teste e eu não passei? E a sua palavra não vale mais nada. Sabe o que eu acho? Eu acho que isso não tem nada a ver com palavra. É. Trata-se de segurança. Dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Ou eu devo estar interpretando os fatos de maneira equivocada. Você está entediado e sabe disso. Eu não estaria aqui se não estivesse faltando alguma coisa. Hein? Olha, eu sei que não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. A gente vai ter que trabalhar nisso todos os dias porque eu quero você. Eu quero você para sempre. Eu e você. Todos os dias. Sabe que você pode me fazer um favor? Você consegue imaginar sua vida daqui a 30 anos, 40 anos, o que você vê? É com ele? Então vai embora. Agora. Eu já perdi você uma vez, eu acho que eu aguento de novo. Vai embora. O que que é? Se você está achando que eu venho aqui de Penetra, é melhor você nem duvida de mim, tá? Porque eu recebi o convite pelo correio. Aliás, ele estava em meu nome. Não está acreditando? Vai lá, olha na lista. Eu quero que você vá agora na lista para ver se meu nome não está nessa lista. Você acha que vem aqui de algum vexame, barraco? Eu não sou mulher de barraco, não. Mulher de avexame. Está louco? Está me confundindo. Eu sou educada. E eu vim aqui para te agradecer. Porque eu achei que você também era educado quando o convite chegou lá na minha casa. Mas que razão teria você para me convidar, não é? Eu não te trago nenhuma vantagem, não te ofereço nenhum benefício, não te dou nada em troca. Que razão teria você para me convidar, né? Eu realmente nem devia ter vindo nessa festa. Você tem razão. Eu sou mesmo de outro mundo. Eu sou de outro mundo e tenho muito orgulho dele. Deus me livre de acreditar nesse seu mundinho falso de aparência só que só dá valor ao dinheiro e ao poder. Ai, quem diga que eu sou sua filha? Deus me livre de uma cena dessas. Porque a última coisa que eu quero na minha vida é ser filha de uma pessoa tão arrogante, mau caráter e suja como você. quer saber, eu vou embora. Sabe de quem que eu tenho pena? Dos meus pais. É, dos meus pais que te ajudaram quando você chegou aqui em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. Eles te apoiaram, te deram guarida, te alimentaram e eu imagino só como você não deva ter tratado eles. Mas aproveita, aproveita tua festa linda, teus amigos, tua família que eu vou embora de vez e eu espero nunca mais ter o azar de olhar nas suas fuças de novo. Você deve estar se perguntando o que nos traz aqui, né, Cláudio Henrique? Pois eu te respondo com a seguinte frase, Cláudio Henrique. Tire suas próprias conclusões, Cláudio Henrique. Ok, eu tiro suas conclusões por você, Cláudio Henrique. Como é que pode a gente se ver todos os dias durante uma semana você me falar todas aquelas coisas? Sim, por que você me falou coisas, Cláudio Henrique? Ah, você me falou várias coisas, depois sumiu, não ligou, não mandou mensagem, nada, agora eu ainda vejo que você está vivo. Por que nem para morrer, né, Cláudio Henrique? Nem para morrer, me deixa ter um pouquinho de dignidade, né, Cláudio Henrique? Quer saber? Eu não estou apaixonada por você, Cláudio Antônio. Ah, viu? Eu nem sei seu nome. Cláudio Augusto. Vamos pedir a conta, Cláudio André? Ha! Você vai querer rachar a conta comigo, né, Cláudio Sovina? Sou uma estrela de luz, Cláudio Jorge. Eu mereço ser feliz, Jorge Mateus. Eu não preciso de você, Edson Hudson. Vai, Cesar Minotti Fabiano. Morra, Leandro e Leonardo. O seu pinto é pequeno, Sandy Júnior. Dig, dig, joy, dig, joy, boy, boy. Vem brincar comigo. Você ganha mal. Você ganha mal, Chitãozinho Chororó. Oh, eu vou estar aqui. Eu estou falando com você. Você ganha mal, seu pobre, e eu vou pagar a conta toda. Ai, aceita, tiquit, restaurante. Nota fiscal paulista, por favor. Não. Eu sei que eu nunca fiz isso, mas você estava demorando para chegar. Eu estava cansada, com sono, cochilei. Eu estava brava. Eu ainda estou muito brava com você. É difícil fazer jogo aberto com você, né, Leonardo? Você é cínico, você é cara de pau. Não, agora vem cá que eu vou começar. Eu fui lá no hospital, fui visitar a tua mãe, dama de bem educada, bem intencionada. Eu chego lá, a sua irmã e a sua ex me recebem com pedras nas mãos. O que eu sou, Leonardo? O que eu sou? Agora você... Você ficou lá. Você não foi nem me defender. Muito pelo contrário. Você me chamou atenção na frente das duas. Isso porque foram elas que começaram. Eu sei que hospital não é lugar para brigar. E daí? Não pode? Ah, então você vai lá e fala para as duas assim, Lavínia, Júlia, o hospital não é lugar para brigar. A minha mulher aqui só quis dar uma de bem intencionada, de bem educada. Agora você viu a Júlia, né? Você viu. Só faltou ela me chamar de vagabunda. Vagabunda é ela. Ainda bem que ela não falou. Ai, bela, se falasse. Agora eu não vou mais lá. Só se eu não tivesse vergonha na cara. Graças a Deus, vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Eu tenho vergonha. Agora eu quero ver você. Quero ver você. Porque sua mãe já está operada, né? O apêndice está lá no vidrinho para mostrar para as visitas. Ela já está indo para casa e com seu pai tomando conta. Então, mesmo que seja sua mãe, eu não quero mais essa frescura de ficar indo e voltando para o hospital. Porque a Júlia fica te rondando igual uma mosca de padaria. Se ela está querendo companhia de homem, se ela está querendo homem, é melhor ela escolher outro e não você. Você me ouviu, Leonardo. Você não vai. É horrível olhar para você, mãe. Sabe por quê? Porque eu te olho e eu penso que a minha mãe me viu no chão, desmaiada, depois de ter sido atropelada. Em vez de me levar para o hospital, me interne em uma clínica psiquiátrica. E ainda tem coragem de vir aqui me dizer que não foi tão grave. Mãe, você não assume nada que faz. Distorce os fatos. Justifica todos os seus atos. Os mais mesquinhos. Os mais cruéis. E não adianta. Não adianta. Eu não quero ouvir. Não venho pedir desculpas. Você sempre me disse para seguir as regras. Para aceitar as coisas como elas são. E mesmo me revoltando. E olha que eu não preciso ir muito longe para isso acontecer, não. Eu só estou querendo seguir o meu caminho, mãe. Sem machucar, sem maltratar ninguém. Muito diferente da senhora. Mas agora a senhora conseguiu tudo o que quis, não é mesmo? Atraiu toda a maldade do mundo. Mas agora você vai ficar aí. Eu vou sair por aquela porta. E você vai ficar aí quietinha. Afinal de contas, não foi tão grave assim. Não é mesmo, mamãe? Eu quero te explicar. Mas você vai ter que me escutar. Eu não queria que você se sentisse assim, sabe? Vem me dizer que eu estou te explorando e que você se sentia uma burra na nossa relação. Poxa. Eu cheguei aqui e te falei que precisava de um favor seu, não foi? Eu fui sincero com você. Eu estou muito precisando de uma grana emprestada, mas eu vou te devolver. Ah, eu fiz uma dívida aí. É dívida de jogo, sabe? E me ferrei. E estou com esse problema. Eu sei. Eu sei que você não está com grana sobrando e que você se assustou com o valor. Eu estou ligado. Dez paus é uma grana alta para você, né? Teria que mexer na sua poupança para me dar uma grana para poder pagar uma dívida de jogo. E eu até te entendo. Mas agora, como é que você tem a coragem de me dizer que eu estou te explorando? Eu estou mesmo precisando dessa grana? Aí de repente você vem me dizer que talvez seria melhor a gente se separar. Como é que é? Eu nunca imaginei que você pensava isso e você me fala que já pensa nisso há um bom tempo. Coincidência, não é mesmo? Eu venho aqui te pedir um favor e você me vê com essa. Eu estou pensando que eu sou seu marido e você é minha mulher, entendeu? É um pelo outro. Quando a gente precisa de alguém, o que a gente faz? É até você que eu tenho que ir. Não é assim, cara? Porra, você é minha mulher, porra. O que é? Você quer ficar sozinha? Não, é isso. É porque você fica muito nervosa, meu. Oh, está de TPM. Quais são seus planos depois que você sair da escola? Já que você não vai para a faculdade. Sair com seu namorado? Fazer uns bicos como modelo? Montar uma banda de rock com seus amigos? Eu olhei o seu boletim e sabe o que ele dizia? Zero, zero, zero. Sabe o que isso significa? Que você não está nem aí. Sou uma criatura nojenta. Vou te falar uma verdade. Um, você não vai ter uma banda de rock, você não vai ser uma modelo porque você não tem ambição. Sem estudos, você vai competir com a maioria dos brasileiros por um salário mínimo. Trabalho esse que você vai ter até o fim da sua vida, até ser substituída por um computador. Dois, o único talento que você vai ter são homens indo atrás de você querendo te comer. Sua vida vai ser basicamente um inferno e quando você não aguenta mais, nem mais um segundo, nem mais um minuto, tudo vai ficar muito, muito pior. Eu venho aqui todo dia, escuto todas as merdas que vocês fazem e é muito fácil, muito fácil não ligar. Mas é preciso ter coragem e caráter para se importar. É isso, querida. Você não tem. Agora sai daqui. Sai! Olha, pode até ser que foi a armação e tudo leva a crer que foi mesmo. Mas não foi fácil para mim ver o meu marido se atracando com outra. E não adianta você me dizer que ela te procurou uma única vez, que ela é uma empregadinha sem noção e que você estava na maior seca porque eu te expulsei de casa e você é um coitadinho. Eu vi o vídeo, eu vi com os meus olhos e você não deu corda não. Você deu cadarço, você deu barbante, você deu laço de fita, isso sim. Que raiva ver você beijando ela, tirando a blusa dela, beijando o pescoço dela. E a Sheila? Eu sei da Sheila. E não adianta falar que é coisa do passado e que não tem nada a ver, porque você sempre fala isso, mas fica esse zumbido na minha cabeça. Não posso imaginar você beijando o outro, você na cama com o outro. Primeiro foi a Sheila, agora eu vejo você com a Nina, esse zumbido não sai. Escuta aqui, se um dia eu descobrir que você me traiu, eu te mato, você está me ouvindo? Eu mato você e eu estou falando sério. Você deve estar se perguntando o que nos traz aqui, não é, Cláudio Henrique? Pois eu lhe respondo com a seguinte frase, Cláudio Henrique. Tire suas próprias conclusões, Cláudio Henrique. Ok, eu tiro suas próprias conclusões por você, Cláudio Henrique. Como é que pode a gente sair todos os dias, durante uma semana, Cláudio Henrique, você me dizer todas aquelas coisas que você me disse, Cláudio Henrique? Sim, porque você me disse muitas coisas, Cláudio Henrique. Ah, você me disse várias coisas, Cláudio Henrique. Depois sumiu? Não ligou? Não mandou mensagem? Nada? E agora eu ainda vejo que você está vivo, Cláudio Henrique. Porque nem para morrer você prestou, Cláudio Henrique. E nem para morrer e me deixar um tiquinho assim de dignidade, Cláudio Henrique. Ah, Cláudio Henrique. Quer saber? Eu não estou mais apaixonada por você, Cláudio Antônio. Ih, alá. Eu já nem lembro mais seu nome, Cláudio Augusto. Vamos pedir a conta, né, Cláudio André? Ah, aposto que vai querer rachar a conta comigo, não é, Cláudio Sovina? Sou uma estrela de luz. Eu mereço ser feliz. Eu não preciso de você, Cláudio Jorge. Olha, vai, vai, vai. E morra com esse seu pinto pequeno, Cláudio Júnior. Você é pobre. E é por isso que eu vou pagar essa conta toda aqui sozinha, Cláudio Matheus. Ei, aceita ticket restaurante aqui? Vou querer nota fiscal paulista também, por favor. Eu não quero que você me peça desculpas. Eu não quero ouvir suas promessas nem suas explicações, pai. Eu cansei. Eu fui te buscar na rua ontem, você consegue lembrar? Te dei banho, te coloquei na cama cuidando de você como se você fosse uma criança. Pai, eu fui dormir de madrugada. Eu acordei cedo, fui pra faculdade, voltei, esquentei uma porcaria de uma comida pra mim. Eu tô cheia de trabalho pra fazer. E você tava onde? Na cama, pai. Dormindo de ressaca. Eu sou sua filha. Eu não sou a sua mãe. Eu também preciso de cuidado. Eu também preciso de carinho. Ah, pelo amor de Deus, pai. Pelo amor de Deus, pai, levanta. De joelhos é pior, pai. Levanta. Levanta ou eu vou embora. Eu volto pra casa do meu avô. É incrível. É incrível. Mas você me faz pensar que morar com a minha mãe pode ser melhor do que levar essa vida infernal que eu tô vivendo com você. Não usa essa palavra. Não me chama de filho. Queria saber de qual bandido você tanto fala. Do tal capanga que sabotou o freio do carro ou de você? Você é um verme. Um ladrãozinho safado. Um assassino. Sempre achei que minha mãe tinha morrido por sua causa. Mas o tanto que você que infernizava a vida dela. Agora eu sei. Mandou matar, não é? Eu vim aqui pra olhar na tua cara. Olho no olho. Pra eu nunca mais esquecer. Eu quero lembrar de como que é o rosto de um ladrãozinho safado. Eu quero passar o resto da minha vida olhando pra gente que nem você. Porque eu vou estudar. Eu vou estudar muito. Eu vou ser promotor público. Porque o jeito que eu tenho de honrar a memória da minha mãe é pôr no gente que nem você aqui. Cadeia. Pode achar que eu sou realista. Não ligo. Não sou. Até isso você tirou de mim. Você não é bem prático. O que me conforta é saber que você vai ficar aqui pagando pelo que fez. Até nunca mais. Apodrece aí. Eu quero você fora daqui. Eu não quero saber se você não tem pra onde ir. Pensar assim nisso antes de me roubar. Agora vem com essa história de que queria me ajudar. Que papo é esse? A única ocupação nessa sua vida inútil sempre foi me fazer mal. Você sabe quando eu vi uma palavra de carinho sua? Sabe quando eu olhei pra tua cara e vi um olhar de amizade? De compreensão? Nunca. De reconhecimento então eu nem vou falar. Nem ouse falar do seu trabalho aqui nessa casa porque o que você sempre fez foi usar as minhas roupas o meu carro usar o meu dinheiro maltratar os funcionários que eu pago só que agora chega. Chega. Sou eu que pago tudo aqui nessa casa. Até as roupas que seu marido usa foi eu que paguei que eu sei. Chega. A otária aqui fechou a torneira. Olha se isso me incomodasse eu já teria dito há muito tempo. O que me incomoda aqui é a sua presença. Você é muito negativa. sua inveja tá me fazendo mal. Você não se toca não? Seu marido foi embora sua filha foi embora eu tô te mandando embora. Será que não acende uma luzinha aí? Quem é o homem e quem é a mulher? Por que o silêncio, Max? Eu te fiz uma pergunta. Quem é o homem e quem é a mulher? Não não diga nada eu não quero saber já me arrependi da minha pergunta qualquer resposta seria horrível. Não tenho preconceito eu nunca tive. O doutor Arquimedes era da empresa eu sei ele vive com um rapaz não sou preconceituoso nunca fui mas um filho gay é diferente eu não vou aceitar nunca não sei nem como é que eu vou encarar meus amigos quando essa história explodir o que eu quero saber Max é se você tá disposto a mudar porque isso não vai dar como uma separação comum não vai e se a sua mulher se ela ficou revoltada se ela anjou amante é porque ela sentiu falta de um homem de verdade e você Max sem sua mulher sem seu filho por perto você vai soltar franga vai virar aí uma passista de escola de samba mas eu sei o que você vai fazer você vai recuperar a Idileuza e vai retomar o seu casamento com ela porque se você não fizer isso Max eu jogo você pra fora da empresa quais são seus planos pra depois da escola já que você não vai pra faculdade sair com seu namorado fazer uns bicos como modelo montar uma banda com seus amigos é eu dei uma olhada no seu boletim sabe o que ele diz zero 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 e zero sabe o que isso significa dona Bia que você não tá nem aí você é uma criatura fria e nojenta e você quer saber a verdade um você não vai ser modelo e não vai ter banda nenhuma porque precisa ambição pra isso sem experiência meu bem você vai competir com a maior parte das pessoas que luta por um trabalho com salário mínimo trabalho esse que você vai ter pelo resto da sua vida ou até ser substituída por um computador dois seu único talento será ter homens querendo te comer é isso mesmo homens querendo te comer sua vida vai ser basicamente um carnaval de sofrimento e quando você não puder aguentar mais nem mais um minuto nem mais um segundo aí é que vai ficar tudo muito pior muito pior todo dia eu venho aqui eu escuto as merdas que vocês fazem é muito fácil não ligar mas é preciso coragem e caráter pra se importar e você não tem essas qualidades sai daqui sai daqui agora a minha vida se divide em dois momentos antes e depois daquela cadeia só eu sei o que eu sofri lá naquele buraco naquele inferno mas de vez em quando de vez em quando eu lembro de tudo que vivemos juntos aqui eu era tão feliz eu era tão inocente você pode me ajudar a encontrar um homem que eu era só você pode fazer isso por mim meu amor e agora agora eu descobri que eu gosto demais da Paulinha eu gosto demais daquela menina presta atenção presta atenção a ficha caiu a ficha caiu tá na cara que ela é a minha filha a menina é igualzinha a minha ela é muito parecida comigo quando eu tinha a idade dela ela é brava ela é guerreira ela é implicante ela é tinhosa ela não se deixa bater eu amo a Paulinha eu amo a Paulinha eu tenho orgulho de cuidar da minha filha bota uma coisa na sua cabeça você só vai ver a sua filha de volta se você vier comigo porque você vai me amar de novo eu tenho certeza que você vai me amar porque senão eu vou embora com ela só eu e ela e se você se você pensar em chamar a polícia eu sumo com ela e você nunca mais vai ver a sua filha não precisa explicar nada não na hora eu vi tudo vermelho eu não quis nem saber se foi ela que deu em cima de você você sabe como eu dei esse passado pra trás fiquei louca de ciúmes não, nessa hora nem adiantava você falar que era o pernil ela é a mortadela e saber que todo mundo me achava gostosa também nem adiantava pegar pelos cabelos ensinar a não ser meio que homem que é meu eu só queria me esconder antes de você mudar pra cá e montar a tua oficina no ferro velho eu já me escondia quando minha mãe me batia eu me escondia pra ninguém me ver chorar e hoje eu fiz igual eu me escondi porque eu senti medo medo porque eu vi que não era só raiva era dor tô mesmo apaixonada por você e se você tá com medo assim como eu vem e se esconde comigo porque agora eu sei eu sei você também tá apaixonado por mim você não vai se livrar de mim escuta minha filha quem você tá pensando que é pra ficar aí nesse seu pedestal idiota e vir me falar de coragem covarde é você e eu tô falando seu golpe baixo assim de ter deixado minha filha no momento que ela mais precisava de você e nem venho falar que não tinha condições coitadinha né não tinha condições de agir feito a adulta que diz que é pra ajudar a própria filha verdade agora que te interessa eu também sou a mãe dela né é muito fácil pra você apontar o dedo na minha cara como se você fosse a íntegra certa você Mariana é o centro do universo você deixou minha filha no momento que ela mais precisou de você você deixou ela sofrer se desestabilizar e me rejeitar porque assim você se tornava a mãe verdadeira não é a mãe perfeita e ainda quebrou qualquer possibilidade de eu me entender com o Rodrigo você me acusa de ter amarelado de ter voltado na minha decisão fique sabendo que eu não fiquei com ele por sua causa porque você minou essa possibilidade porque você simplesmente queria se vingar do fato dele ainda me amar e eu não calo a boca porque essa casa deveria ser minha essa vida deveria ser minha e a Júlia é minha filha você entendeu bem? Bom, chegou aquela hora do jantar em que o filho primogênito tem que fazer um discurso eu tenho aqui dois e eu queria que você escolhesse papai esse aqui? ótimo esse aqui é uma escolha interessante eu chamo ele de discursos da verdade doméstica ou de os banhos do papai eu e minha irmã quando éramos pequenos a gente ficava brincando aqui nesse salão onde antes era um restaurante a gente vivia pegando comida dos outros a gente era sempre pego claro, mas não acontecia nada com a gente era muito mais perigoso quando o papai tomava banho o papai era muito assiado tomava banho o tempo inteiro mas antes de tomar banho ele pedia pra fazer uma coisa ele chamava a gente no escritório ao lado do banheiro a mãe pedia pra gente tirar a nossa roupa ele tirava a dele também fechava a veneziana fechava a janela colocava a gente pelado deitado no sofá e estuprava a gente abusava sexualmente de nós o papai era muito assiado adorava banho era banho no outono no inverno banho na primavera no verão de dia de noite só queria que vocês soubessem isso que como aniversário dele o papai era muito assiado sempre foi